Oi gente, pera aí, tá gravando Amandinha? Tá gravando irmã, já tá gravando, presta atenção lá Lelé, você não sabe não? Pera aí, pera aí, que eu vou acender com a luzinha lá e falar Play, não gente, eu play É que uma vez eu tava gravando um vídeo, né? Eu fiz toda a parte do vídeo, na hora que eu já tava mandando, eu não gravei nada É, ficou um vídeo oculto, né irmã? Na parte que era pra mim falar, eu não falei nada, na parte que era pra mim deixar Mas é o que vai ser maravilhoso, vamos lá No vídeo de hoje, gente, eu sou a Barbie Lelé Lelé, 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 e essa é minha irmã Barbie Amandinha Amandinha, todos conhecem ela como Amandinha E hoje estamos aqui com a? Com a Gels Eu sou a Gels, na verdade aqui no canal, todo mundo me conhece, hein? É isso aí, a gente já tá usando até o nosso, hein? Olha que fofura, mini Barbie E gente, no vídeo de hoje eu estou aqui pra ensinar vocês a como fazer um achocolatado muito gostoso, né? Assim, a gente vai mostrar pra vocês como que a gente prepara, né? Como que a gente gosta, né? Eu jogo, ó, aqui eu já tenho meu achocolatado em pó Tenho leite em pó e tenho esse leite que é leite liso Como é que eu falo? Leite líquido? É um leite em pó e tenho um leite normal Tradicional Tradicional, isso aí, ó Então, gente, eu vou fazer aqui na Amandinha, meu, e pra Barbie eu vou levar um copinho de suco de laranja, né? Porque a gente não sabe, né, gente? Não leva um copinho de suco de laranja, pra ela disso não sabe, é Barbie Lelé, começa fazendo de quem? Da dia ou eu sou seu, Barbie Lelé? O meu, né? Lelé não, Amandinha, que eu que sou a Lelé, eu sou a Lelé, eu tô aqui de roxinha, no life, hein? Lelé, a Amandinha que tá de roxinha Vamos fazer o da menina mesmo, né? Vamos fazer então na minha, vou jogar minha tigela aqui no meio Que já tem um pouco de gru-gru-gru dentro dela Bota lá no meio mesmo, ó Vou jogar aqui a tigelinha na minha Vou fazer dentro da tigelinha Que assim dentro da tigelinha é melhor, né, gente? Então ali dentro da tigelinha eu já coloquei um leite em pó Assim, é leite em pó não, gente Já coloquei, eu acho que eu vou... Já coloquei Aí, tia, se você gosta de leite tradicional, o leite em pó? Eu gosto de leite tradicional, desse fixo mesmo, sabe? Então você vai ter leite tradicional Eu também, irmão, gosto, mas eu vou falar Eu gosto de segredinho, eu gosto de leite sempre tão geladinho Tem gente que gosta de chocolateado quentinho, mas eu já gosto bem geladinho E você, tia, você gosta como? Muito lindo, irmão Muito lindo, né, não? E agora, Jelcio, você gosta de dar mais clarinho ou mais forte? Eu gosto dele bem forte porque carinho demais Parece muito assim, café, sabe? Café, quando eu for com a minha irmã naqueles negócios De café telife, com café clarinho, eu não gosto não Eu gosto de chocolate bem chocolate Tá bom? Mas lembrando, gente, pra fazer isso, tem que ter que ser responsável na cozinha, né, irmão? É, com a minha boquinha não é lugar de criança, só sozinha, gente Vou jogar em um chocolatezinho dela Chocolate em pó Agora eu vou dar uma mexidinha aqui por cima Pra ficar gostoso, essa menina Nossa, irmão, tá até borbulhando Tá borbulhando o que eu tô fazendo com amor Tá borbulhando borbulha de amor Joga na minha cara aqui que eu tô conversando com vocês Quanto a Barbie, a mandinha, mexe ali Gente, eu adoro fazer chocolate Desde criança, sempre quem fez uma chocolate lá em casa Fui eu, sabe? Ah, sempre fiz chocolate Quando minha mãe tinha dinheiro, né, gente Pra comprar o leite com a chocolate em pó Fala, mãe, deixa eu fazer Eu achava que eu ia ser consenheiro É, nós tivemos aquela zona que tem que morar do nosso lado Gente, tinha vez que a gente não tinha chocolate em casa E aí o papai, minha amizinha de lá Mandava a minha irmã, que é a minha outra irmã Pra buscar pra gente E o nosso leite lá Vou borrar o seu zezinho Aí trazia, gente A gente ficava esperando desde seis horas da manhã Minha amadeira, mas não pegar a minha bebeira Aí eu ficava bem nervosa Mas aí eu volto mais nove meses Chegava o leite Eu não sabia que o leite vinha direto do da vaga, gente O nosso lado era a caixinha senhora Direto da tetinha da vaga Pronto, gente Mostra lá, Deus A Deus vai ficar nessa boa aqui, gente, ó Tá vendo? Tá gostoso, gente? É assim mesmo que eu boto Então eu vou colocar lá no copão da Deus Já volto pra fazer o em pó Que eu vou fazer o em pó Porque eu adoro leite em pó, gente Então, irmã, hein Você lembra? Você lembra? A gente não tinha leite A gente muito conhece com a gente A gente só tinha o leite A gente batia na porta dela E ela dava o chocolate Em pó pra gente Que tinha uma vaquinha verde Desenhada Lembra, irmã? Lembro muito A gente tinha leite que ela também não tinha leite Ela dava leite em pó pra gente Eu gostava, na verdade, quando ela dava leite em pó Que é quando a mamãe fazia a bolha Fazia uma cobertura bem grossinha Assim com leite em pó Então eu vou aproveitar aqui Pra fazer um leite em pó pra mim Agora eu vou fazer com leite em pó, gente Vamos lá Minha esposa gostou Esse leite em pó Tô fazendo daqui de leite em pó, gente Mas eu gosto de leite em pó Mas eu prefiro leite de caixinha, sim Porque eu lembro muito das vacas Passando e jogando leite pra mim Na verdade, ela não jogava, né, gente Mas aí Tô fazendo isso daqui com leite em pó de bebê Que eu já levo lá pra neném Só que, na verdade O Kim vai tomar Ele pediu pra me fazer pra ele Ele falou que ia experimentar Todo leite em pó Então, gente, tô usando esse leite em pó Aqui na latinha Agora eu vou jogar um leite Leite não Agora eu vou jogar um chocolatado Esse chocolatado aqui que eu vou jogar Joga lá É um achocolatado líquido, gente Eu tô experimentando ele pela primeira vez Vamos ver se vai dar certo Ele é meio café, sabe? Ui, delícia Eu vou tomar junto com o Kim esse daqui Tá bom? Eu jogo aqui na minha cara Joga aqui na minha cara Quanto aí essa mandinha vai mexendo ali o negócio Vai mexendo aí, irmão Tá, irmão, tô mexendo aqui pra você Só um momento Oi, mãe Melhor você não deixar o Kim Ver esse chocolatado Não que ele vai acabar tomando tudo Verdade A Barbie falou O chocolatado do Kim Ela que prepara Verdade Gente, ele gostou muito de chocolatado E acaba tomando Depois que eu reclamando com a Barbie Tá com o voo na barriga Aí a Barbie falou Meninas, não precisa preparar O chocolatado do Kim Eles também preparam pra ele Porque esse mulher acaba ficando com duas barrigas Fica aí chorando Depois que ele ficava Tá com o calor Tá bom Então, irmão Tô fazendo pra mim e pra você Que esse novo leite aqui Irmão, deixa que aí, irmão Joga lá no chão Ganhei o leite, irmão E a Barbie vai me tirar de dentro da drin Alço, gente Gente, tô com um acidente, irmão Olha só Cuidado pra ninguém cair aí, gente Olha como é que caiu o chocolatinho no chão A Barbie vai achar Você pode falar desse peixe Joga aqui na minha cara, irmão Caiu tudo Mãe, não é que eu vou limpar Pega umas poadas lá Uns pontos de chão, irmão Passa aí Vou pegar minhas poadas E a Barbie me deu de presente Um bode, um detergente Sai tudo limpinho Do jeito que a mamãe fazia Lá na nossa casa, na coluna Mas se eu passar detergente no chão Vai manchar Por isso, gente Tem que ter um responsável Olha bem o que eu fiz aqui no chão Vou limpar tudinho direitinho Vai ficar bem limpinho, viu Tem que deixar o chão da Grinhal limpinho Merilhando, hein, irmão Brilhando Pera aí Ó, meu leite já tá pronto Botar no geladeiro pra ficar a gente E tô indo ali limpar o chão Fez bagunça na cozinha Arruma a cozinha Pro responsável não brilhar, hein Na verdade, o responsável tem que tá junto A todo momento, né Caiu a esposa do negócio Ajuda também a organizar a cozinha, gente Verdade Deixa pequenininho Já ajuda a minha mãe Suja um copinho Vai lá e lava Porque a mãe O responsável se cansa também Vamos ajudar Vou ali depois dar uma limpadinha toda Eu vou colocar ali dentro da pia Depois você vai pra panela Pra panela Experimenta aí, tia O que já tá me dando até aquela fria Que essa menina não toma o negócio Deixa eu ver Que delícia Ninguém nunca preparou um achocolatado Assim, pra mim Tão gostoso Hum, tá uma delícia Barb e a mandinha Cê tá tomando o achocolatado Deixa eu pegar a caixa de leite aqui Senão a mandinha Cê aproveita até na caixa de leite Vem comigo A caixa de leite tá fofinho Menina, você divulgou uma... Ah, o copo dela tá limpinho Então só ia lavar Deixa o seu like Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito Vai lá no meu estragante Chama aí Asmin Fernandes Me siga Aí asmin Fernandes Grava vídeo Todo dia Para o seu canal E ainda por cima Manda beijo 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 Tchau, tchau Tchau, gente Beijo da Barbie Lelé Hein Tchau